E olha só, na semana passada o plenário da Câmara dos Deputados aprovou então a MP 1152 conhecida como Reforma Tributária do Comércio Exterior. A gente vem acompanhando essa pauta junto com o setor de suco de laranja que comemorou essa nova atualização e a gente precisa entender então o que isso significa na prática. E para conversar com a gente aqui então eu estou mais uma vez com o Ibiapaba Neto da Citrus BR. Seja muito bem-vindo mais uma vez Ibiapaba. Obrigado Ibiapaba, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Ibiapaba, eu vou pedir para você começar nosso bate-papo então relembrando os nossos ouvintes do que se trata essa Reforma Tributária do Comércio Exterior, pode ser? Claro Ibiapaba, bem esse é um assunto muito técnico que já vem de alguns anos só para a gente ter uma ideia. Esse assunto ele começou a ser tratado em 1998 no segundo mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa Reforma Tributária do Comércio Exterior ela nada mais é do que uma adaptação da legislação brasileira às melhores práticas tributárias internacionais. E essa alteração na legislação também, Virgínia, ela é uma condição para que o Brasil ele possa no momento oportuno ser aceito como membro da OCDE, que é uma posição que o Brasil ele vem procurando já há muitos anos, uma decisão de governo obviamente, mas desde o Fernando Henrique, segundo o governo dele, todos os presidentes que passaram deram algum tipo de contribuição nesse processo. Então agora ele está chegando perto do fim, então atualizando essas regras tributárias o Brasil passaria a estar apto a se tornar membro da OCDE. E melhor do que isso, ele passa a ter as mesmas práticas que a maior parte dos países com os quais o Brasil faz negócio. E a gente teve essa aprovação, mas essa discussão ela continua, né Ibiapaba? A gente tem mais alguns passos, né, para que tudo se cronquetize, é isso? Exatamente, a gente teve uma aprovação na Câmara dos Deputados e aqui eu tenho que destacar um trabalho incrível feito pelo deputado Arnaldo Jardim, que foi um verdadeiro gigante nessa discussão, ele fez uma intermediação entre as propostas do agronegócio perante o relator, o deputado da Vitória, que também foi muito flexível em ouvir as questões, em tentar entender o que acontecia, colocou toda a equipe técnica dele para entender quais eram as demandas do setor agro e aqui o setor do suco de laranja foi contemplado com alguns aperfeiçoamentos no contexto que estava na Câmara, para que ficasse mais claro alguns pontos. Porque no final das contas você tem as regras que são da OCDE e são as regras que tem aí, então você não tem muito como mudar isso. O que você pode fazer é aperfeiçoar um pouco o texto para que fique mais claro determinados pontos e isso ajuda, claro, na interpretação e posteriormente na execução. Agora a matéria ela segue para o Senado, a gente espera que na semana que vem já tenha alguma discussão em relação a isso e vamos lá, vamos acompanhando o que vai ser importante para o setor do suco de laranja e para outros setores com certeza. Era isso que eu ia te perguntar, a Citrus divulgou muito isso, comemorando esse novo passo que nós tivemos, o que isso pode trazer de oportunidades ou facilitar os negócios para o setor do suco de laranja e Beapaba? Na verdade a gente mitiga risco, porque o que acontece hoje, todo o cálculo de imposto de renda de pessoa jurídica ao qual as empresas exportadoras de suco de laranja estão submetidas, elas dão conta, e aqui eu vou cometer uma tecnicidade, tá, Bedínia? Tem um regulamento que estipula isso na Receita Federal do Brasil que chama-se método PSEX. Esse método PSEX tem sempre como referência uma bolsa de valores. No nosso setor, a gente tem a falta de sorte de que a única bolsa que existe no mundo é a bolsa ICE, que é a bolsa de Nova York, que agora fica em Atlanta, e é ela que dá cotações de preço do suco de laranja. Agora, qual que é o problema? Ela é uma bolsa regional, então no final das contas ela reflete muito o que acontece no mercado americano. E qual que é o problema disso? Toda vez que passa um furacão, que tem uma geada, que tem uma quebra de safra, você tem um descolamento do preço que está sendo apontado na bolsa de valores com o que se pratica no resto do mundo. Porque, mais uma vez, ele reflete uma realidade ali americana. Então, isso traz para as empresas aí uma série de dificuldades no cálculo do imposto de renda, porque se configura uma situação que as empresas teriam mais faturamento que realmente elas têm. E aí é complicado, porque você gera uma série de distorções e prejuízos. Com um novo método, e isso vale para todo mundo, você tem o cálculo de imposto de renda de pessoa jurídica feito com base real de mercado. Então, existem uma série de mecanismos comprobatórios que, inclusive, eles fortalecem o sistema da Receita Federal no sentido de coibir práticas como evasão de divisas, como subfaturamento, entre outras coisas que o Estado tem que combater e tem que combater com mão forte. Então, ela é uma legislação moderna que alinha com as práticas internacionais. Do lado do contribuinte, você evita a bitributação, que é o nosso caso. E, por outro lado, você deixa o Estado mais forte para ele coibir práticas que não são republicanas e que, de fato, elas têm que ser evitadas. E, Bia Pabllo, como é que está esse mercado internacional hoje? Como é que estão as negociações indo aí para o quarto mês de 2023? Você está falando em relação à safra de suco? Isso. A safra de laranja? Sim. Olha, a gente está indo agora, Virgínia, para o pico da entre safra. Então, a colheita acabou ali em meados de março, ela atrasou um pouco por causa de clima, foi uma colheita bem difícil esse ano, diga-se. Agora, a gente está em abril, o abril aqui é o pico da entre safra, né? Quando as coisas realmente ficam mais paradas, uma época mais de manutenção das fábricas. Existe uma perspectiva que essa safra seja um pouquinho antecipada, ela começa um pouquinho mais cedo ali em meados de maio, mas, obviamente, quem determina isso é o clima. Então, a fruta precisa estar pronta para ir para a fábrica, né? Não adianta você fazer suco com uma laranja que não esteja em condições, mas, ao que tudo indica, ela é uma safra que deve começar um pouquinho antes. No dia 10 de maio, o Fundo de Citrus vai fazer ali o anúncio da estimativa de safra. A gente está esperando o mercado, de maneira geral, uma safra um pouco maior, um pouco mais confortável do que essas duas últimas e vai ser importante isso, porque os estoques de suco realmente ficaram muito baixos por conta de duas safras relativamente pequenas e, acima de tudo, pelo desastre que aconteceu na Flórida nos últimos anos. Teve furacão passando por lá, teve aumento da severidade do greening, uma série de problemas, o que fez com que demandasse mais suco do Brasil, o que é bom, mas, por outro lado, o Brasil ficou um pouco sozinho no mercado internacional como grande fornecedor. até o México, que vinha ali tendo um papel importante de suprir o mercado americano, também teve problemas por conta de clima. Então, realmente, o Brasil foi muito demandado e isso deve ter um impacto aí nos estoques de suco na passagem de safra, que é 30 de junho. Então, estamos esperando uma safra melhor e um ano melhor, no final das contas. Esse Brasil muito demandado, né, Ibiapaba, em algum sentido, pode ser ruim isso para os nossos negócios ou é importante a gente ter essas outras origens produtoras também muito ativa nesse mercado? Esse é um equilíbrio difícil, Virginia, porque, claro, é óbvio que interessa para o Brasil vender o máximo que você puder. O problema é que, quando você chega num nível muito crítico de restrição de oferta, você tira o produto da prateleira e, quando você tira o produto da prateleira, em algum momento o consumidor, ele migra para um outro tipo de problema, para um outro tipo de produto. E aí, depois, essa volta fica um pouco complicada, porque ele acostuma também a consumir outras coisas. Então, de certa forma, quando você tem essas restrições de oferta que são muito graves, você acaba entregando o consumo na mão dos seus concorrentes. E aí, no caso, os nossos concorrentes não são nem os outros produtores de suco de laranja. A gente está falando, realmente, de outros produtores de outros produtos que são concorrentes ao suco de laranja. Então, esse é um equilíbrio difícil. Então, claro, do ponto de vista do curto prazo, quanto mais suco a gente vender, melhor. No ponto de vista de médio e longo prazo, eu tenho um pouco de dúvidas de quanto que isso fortalece ou enfraquece o setor no longo prazo. Pia Paba, para a gente encerrar, então, quais são as expectativas para esses próximos meses? A gente tem essa MPI que tem os próximos passos para acontecer, tem essa safra aqui agora do Brasil. O que a gente precisa ficar de olho para entender a dinâmica de tudo isso, desse mercado do suco de laranja? Olha, acho que, primeiro, o que deve acontecer nas próximas semanas é a gente olhar essa aprovação dessa MPI no Senado. O Senado pode modificar e, se modificar, ele volta para a Câmara. O prazo é relativamente confortável ainda, porque ela acabou de ser renovada por mais 60 dias, essa MPI, então ela vai até meados de junho. Então, tem bastante tempo para que ela possa ter uma discussão de qualidade, tanto no Senado quanto na Câmara, se for o caso. De novo, mais uma vez. Mas estamos atentos, essa é uma medida provisória que é importante para o setor do suco de laranja, mas, acima de tudo, ela é importante para o Brasil, porque ela também traz uma série de ajustes para outros setores também. Não cabe a mim falar desses setores, obviamente, mas é um texto que tem sido observado por diversos atores no mercado que esperam ter mais clareza, no final das contas, das regras internacionais, porque, das regras tributárias, na verdade, porque, no final das contas, assim, Virginia, quando você tem uma regra clara para você cumprir, gera menos desgaste para o contribuinte, porque muita dúvida, ela acaba sendo custosa, normalmente, para o contribuinte, enfim, gera muito processo, é uma coisa que ela é complicada. Então, a gente alinhando isso, acho que todo mundo que sai ganhando, contribuinte que sabe o que paga e, obviamente, é o governo que fica mais fortalecido. E coloca o Brasil em outro patamar de negociação, Ibiapaba? Não, acho que não, eu acho que você tira custo administrativo, né, assim, a gente não vai vender mais suco por causa disso, mas, muito provavelmente, você vai ter menos questionamentos, você vai ter menos discussões no CARP, você vai ter uma previsibilidade maior no negócio no que tange a essas matérias tributárias internacionais que são complexas. Então, no final das contas, o exportador e o empresário também precisam de um pouquinho de paz para trabalhar, né? E esse texto, ele traz esse conforto porque esclarece. Não é nenhuma questão só do que melhora, tá, Virginia? Mas, assim, acima de tudo o que esclarece, porque às vezes você tem, o Steve Jobs já falava, né, que o Brasil era um manicômio tributário e ele tem uma certa razão, tinha, né, uma certa razão. O Brasil, ele realmente é muito complexo do ponto de vista tributário, tanto que a gente está discutindo, né, uma reforma tributária agora. E essa reforma tributária do comércio exterior, como você bem colocou, ela cuida de uma parte desse manicômio, né? E aí a gente espera que a gente fique um pouco mais parecido com a prática dos outros países e aí isso traz uma série de eficiências. Perfeito, então. E, Biapaba, obrigada, viu, pela sua disponibilidade vir aqui mais uma vez. Portas abertas sempre, sempre que tiver uma novidade aí para o setor, você é muito bem-vindo aqui, você sabe disso. Eu que agradeço mais uma vez pelo espaço. É uma matéria complicada, difícil, mas é importante também a gente, a gente explicar para a sociedade, né, Virgínia, que a exportação, ela vai muito além de você fazer suco e exportar, né? Tem todo aí um cenário regulatório que é complexo e precisa ser observado. Então, fica nosso muito obrigado aqui mais uma vez. Conte com a gente. Portanto, então, estivemos aqui com o Biapaba Neto, que falou com a gente o nome da Citrus BR, que trouxe justamente essa comemoração, né, desse avanço da reforma tributária do comércio exterior na Câmara dos Deputados. Essa EMP agora, que é a EMP 1152, se encaminha agora, então, é encaminhada para o Senado, onde a gente precisa acompanhar nas próximas semanas, de acordo com o Biapaba, para ver o que pode acontecer. De acordo com ele, o grande feito disso é que, se aprovado no Senado, tudo isso vai trazer mais transparência para esse mercado. Vai ficar mais fácil da gente entender essas cargas tributárias e coloca, então, a gente num cenário mais confortável, o exportador e o comprador também num cenário mais confortável. A gente continua acompanhando aqui no Notícias Agrícolas de perto. Qualquer novidade, a gente volta aqui para atualizar vocês sobre essa questão da reforma, então, tributária para o comércio exterior, que deve impactar não só o setor de suco de laranjas, mas também outros setores aí de outros produtos exportados pelo país. Bom, eu sou a Virgínia Alves, agradeço muito o seu áudio e essa companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continua, já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.